Olá, meu nome é Rafael, eu sou de São Paulo, vivo atualmente em Florianópolis. O meu sonho verde é um mundo, começar pelo Brasil. Um Brasil onde as pessoas se deem conta do risco que os agrotóxicos trazem, comecem a valorizar mais o alimento, voltem às raízes e aprendam a plantar seu próprio alimento de forma orgânica, como nossos avós faziam. Dessa forma, se reconectando com a natureza, voltando a sermos saudáveis e de bem com nós mesmos. É isso aí.